No estado sul-matogrossense, a comercialização da safra de milho chega a cerca de um quarto de tudo aquilo que o estado cultivou e vai colher. De acordo com a Granos Corretora, até o dia 10 de julho, a área comercializada com o milho já no estado, o total do milho que o estado vai produzir, alcançava uma comercialização de 25,8%. Esse volume de negócios feitos até o momento registra atraso de 29 pontos percentuais em relação à temporada 2015-2016. Olha, com a colheita, com o avanço da colheita do milho no estado, fica cada vez mais evidente a falta de espaço para armazenar toda essa produção. Para a ProSoja de Mato Grosso do Sul, a orientação ao produtor rural é que negocie o seu milho assim que for colhido, mesmo com o preço de mercado estando baixo, a fim disso, a fim de evitar os gastos com armazenamento.